Lateral esquerdo da Juventus entra na mira do Flamengo para novo reforço em 2023. Eu vou trazer pra vocês também a lista dos relacionados pro Megão no jogo contra o Vasco e o Huck, que chorou mais uma vez caindo na pilha. Vem comigo nação Ombro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa tarde você que tá chegando aí e ainda não se inscreveu no nosso canal. Vou pedir pra você se inscreva, irmão. A sua inscrição é muito importante pro nosso trabalho. É só você vir aqui embaixo, nesse botão que tá aqui, é de graça. Clica nele, se inscreve, aciona também o sino da notificação pra você não perder nenhum dos nossos vídeos. Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, não esquece do seu like. Ele é muito importante. Não esquece também de você se cadastrar na Bet Nacional. Hoje tem Atlético de Madrid em campo agora de tarde, tem Inter de Milão, tem o Milan. Cara, tem muitos jogos pra vocês. Além de Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, mais tarde com o nosso Megão entrando em campo. Então, se cadastra na Bet Nacional porque é de graça e lá você consegue fazer o seu jogo a partir apenas de R$1,00. É isso mesmo, R$1,00 apenas você já consegue fazer o seu jogo. Então vai lá, primeiro link aqui embaixo no comentário fixado, se cadastra na Bet Nacional. Vamos pras informações? Muita, mas tem muita coisa pra gente poder falar com vocês aqui nesse vídeo e deixar vocês muito bem antenados e ligados no que tá acontecendo no nosso Megão. Vou começar falando sobre o futebol feminino porque é importante, né? Uma modalidade que vem crescendo muito o Flamengo fazendo muitos investimentos no futebol feminino. O Flamengo venceu o Real Ariquemes ontem por 2x0, terceira rodada aí do Campeonato Brasileiro. Os gols foram feitos pela Crivellari e pela Soli James, né? Uma cabeçada muito bonita que ela deu aí e colocou o Flamengo aí pra mais uma vitória. Flamengo que iniciou o Campeonato Brasileiro com uma derrota no primeiro jogo e os dois jogos seguintes, né? O segundo a rodada e a terceira rodada, o Flamengo venceu. E aí o Flamengo hoje tá na quarta colocação com 6 pontos em 3 jogos. O líder do campeonato é a Ferroviária, que tem 9 pontos, 100% de aproveitamento. E depois vem Palmeiras, Corinthians e aí em quarto vem o Flamengo. Lembrando que no Campeonato Brasileiro Feminino, os oito primeiros colocados se classificam pras quartas de final. Então é importante o Flamengo manter essa pegada. Próximo jogo do Mengão será sexta-feira, 9h30 da noite, no Luso Brasileiro, aqui no Rio de Janeiro, diante aí do Atlético Mineiro. A gente deseja boa sorte aí pras meninas. Vambora, vamos crescer cada vez mais aí nessa modalidade de futebol feminino. Bom, agora vamos falar sobre o masculino? Vamos trazer aqui pra vocês a lista de relacionados que o técnico Vitor Pereira escolheu pra esse jogo de logo mais contra o Vasco. Semifinal aí de Campeonato Carioca e o técnico Vitor Pereira escolheu os seguintes jogadores. André, Ayrton Lucas, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Fabrício Bruno, Gabigol, Goleiro Hugo, Igor Jesus, Léo Pereira, Marinho, Mateusão, Mateus Cunha, Mateus França, Mateus Gonçalves e o Mateuzinho. Pablo, Pedro, Rodrigo Caio, Santos, Thiago Maia, Vitor Hugo e o Vidal. Esses são os jogadores escolhidos pelo técnico Vitor Pereira pra esse jogo de daqui a pouco. E a escalação aí já vazou, deixou a gente muito chateado no dia de ontem. Eu trouxe um vídeo da noite cobrando bastante essa situação de X9, que atrapalha demais o Flamengo, atrapalha demais o planejamento. Dá tempo do técnico Maurício Barbieri se organizar, se planejar. E eu espero de verdade que o técnico Vitor Pereira, na minha cabeça, existe essa possibilidade. Como vazou contra o Fluminense, existe a possibilidade, do meu ponto de vista, do técnico Vitor Pereira ter soltado mais ou menos, ter feito mais ou menos isso pra tentar pegar esse X9. Pra tentar, de alguma forma, e que ele vá mudar a essa escalação que saiu de ontem, que ele vá mudar pro jogo contra o Vasco pra embaralhar tudo. Vamos torcer, eu espero. Pedir pra você que tá assistindo a gente aqui na nossa página no Facebook, pra você curtir a nossa página, seguir e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal. Você vai ajudar demais, porque a nossa página é uma página nova e precisa muito da sua ajuda no engajamento. Beleza? Vamos voltar pras informações aqui, porque como eu tava falando na questão do X9, atrapalha. Por exemplo, vocês terem uma noção. O técnico Vitor Pereira vai pro seu 16º jogo, né? E após 15 jogos de formação aí do GE, o técnico Vitor Pereira não repetiu a escalação nenhuma vez. Por quê? Porque ele tá fazendo testes em cima de testes e tentando encontrar um Flamengo ideal e tá tomando pancada e tá perdendo, tá sendo ruim, tá sendo difícil, a pressão tá muito grande, inclusive, pedindo a demissão dele. Mas, com esse negócio de vazamento e escalação, atrapalha mais ainda pro técnico Vitor Pereira aí conseguir o Flamengo ideal. Essa formação, por exemplo, com três zagueiras, ele tá usando nos clássicos. A tendência é que ele use hoje também. Mas, a escalação não pode vazar. Porque, como eu disse, isso atrapalha e atrapalha demais o desfecho, né? Porque o técnico Vitor Pereira consiga encontrar um Flamengo ideal. Então, a gente espera que esses nove sejam pegos e acabe essa situação dentro do Flamengo. Porque isso só atrapalha o nosso Mengão. Bom, vamos mudar de assunto? Vamos falar agora sobre a situação do chororô do Hulk. Rapaz, o que que acontece? O Atlético Mineiro jogou ontem contra o Atlético, né? Foi a semifinal aí do campeonato mineiro e perdeu por 1x0. E, como sempre, os jogadores do Atlético entraram na mente do Hulk. Como sempre. O Hulk sempre cai na pilha, sempre chora, sempre tem essa atitude. O Gabigol é mestre de fazer isso com ele. O Gabigol é mestre, né? De debochar, zoar isso com ele, porque ele cai muito na pilha. E ele, quando saiu, terminou a partida, ele foi dar entrevista. E aí, quando ele foi dar entrevista, ele falou um monte de besteira. Falou um monte de asneira. Falou que, ah, é por isso que esses jogadores do Atlético não vão sair daqui, né? É por isso que esses jogadores do Atlético nunca vão sair desse time. E até desrespeitou o Atlético. E ele falou sobre hierarquia no futebol, né? Que tem que respeitar. Aí o repórter perguntou pra ele sobre o Sassá. Um jogador que passou pelo Cruzeiro e hoje tá no Atlético. Aí ele falou, quem? Qual é o nome dele? Quem é esse aí? Tal. Aí falou, aí respondeu, ah, Sassá. Aí falou assim, olha os meus vídeos, depois olha a minha história. E aí, claro que o torcedor rubro-negro pegou essa declaração do Hulk, começou a zoar nas redes sociais, começou a sacanear o Hulk, começou a falar, o quê? Você quer falar de carreira? Olha o Gabigol. O Gabigol é mais jogador do que você, porque o Gabigol já fez quatro gols aí, quatro finais de Libertadores e tal, não sei o quê. Quer falar de hierarquia? Então o torcedor do Flamengo caiu em cima do Hulk, que deu arma, deu munição aí, entrando na pilha do Sassá e de outros jogadores aí do Atlético. Então, Hulk, segura tua onda, irmão. Segura tua onda. Perdeu, parceiro? Para de chorar, irmão. Chega ali, dá a entrevista. Perdemos, jogamos mal, tem que jogar melhor no próximo jogo e vida que segue. Pelo amor de Deus, não fica passando vergonha aí, como você sempre faz, caindo na pilha. Bom, vamos falar agora sobre mercado. Deixa só risada para o Hulk aqui embaixo. Deixa só risada de deboche para o Hulk aqui embaixo. Quero que vocês façam isso aí. Bom, vamos falar agora sobre o mercado da bola, porque é informação do Wilson Pimentel, do torcedores.com, portal torcedores.com. Então, o Vene Casagrande já trouxe a informação de que o Flamengo, um lateral esquerdo, era também prioridade no Flamengo. E aí o Wilson Pimentel, do torcedores.com, trouxe hoje a informação de que o Flamengo sonda a contratação aí do lateral esquerdo, Alex Sandro da Juventus. Eu vou explicar para vocês a situação desse jogador. O Felipe Luiz, ele vai se aposentar esse ano. Então, o Flamengo tem que trazer um lateral esquerdo. No momento, o Flamengo tem o Felipe Luiz, que está voltando de lesão. Tem o Ayrton Lucas, que é titular da posição no momento. E tem o Marcos Paulo, que é da base, que está aí buscando seu espaço. Então, o Flamengo precisa de um lateral esquerdo também, até porque o Felipe Luiz vai se aposentar, como eu falei. E o Alex Sandro, ele é um jogador que é visto como uma oportunidade. O contrato dele com a Juventus vai até o meio do ano. Ele já pode assinar, então, um pré-contrato com o Flamengo, ou qualquer clube, nesse ano. E a Juventus já autorizou ele buscar um novo clube, não conta com ele, não está sendo aproveitado pelo técnico Maximiliano Alegre. Então, já foi autorizada a buscar um novo clube pelo diretor esportivo da Juventus, o Marcos Torari. Então, o Flamengo está olhando esse jogador como uma oportunidade, até porque ele é um jogador do Bertolucci, um empresário que está sempre ajudando o Flamengo, está sempre trazendo nomes. E aí o Flamengo está de olho nesse lateral esquerdo. Ele é um jogador que passou pela Copa de 2022. O Tite, inclusive, sempre convocando ele, sempre gostou dele. Só que o que pesa é a questão do salário. Ele tem 32 anos, de acordo com o Transfer Market, 1,81m de altura. E o que acontece? O que pega aí é a questão para ele, do salário. Na Juventus, ele pega em média 1,6... Aliás, 2,3 bilhões de reais é o salário dele. 1,6 é o salário do Gabigol, que é o maior salário do Flamengo no elenco do Mengão. Então, o salário dele na Juventus é 2,3 bilhões por mês. Ele teria que baixar e muito esse salário aí, até pela idade dele, até pela função e tal, e para o mercado do futebol brasileiro. Mas eu quero saber de você, se você acha que o Alex Sandro seria... Seria uma boa contratação para o Flamengo para essa temporada 2023, 2024, ano que vem, substituindo aí o Felipe Luiz? Comenta aqui embaixo o seu comentário. Ele é sempre muito importante. Lembrando que o Alex Sandro começou a sua carreira no Atlético Paranaense em 2006. Tem passagens também pelo Porto. Investiu a camisa do Santos, foi campeão da Libertadores de 2011 com o Santos. Então, comenta aqui embaixo. Seu comentário é importante demais. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por vocês sempre estarem aqui e fazendo o canal crescer cada vez mais. Lembrando que mais tarde, a gente vai estar no Maracanã, vamos fazer essa cobertura para vocês de Flamengo e Vasco. Então, se inscreva, irmão. Clica aqui embaixo nesse botão, é de graça. Se inscreve, aciona o sininho da notificação, compartilha também nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like, não. Seu like é muito importante e de se cadastrar também na Betis Nacional. Primeiro link aqui embaixo com o comentário fixado. Dá bobeira não, tem muitos jogos bons para você fazer o seu jogo. Beleza? Assista esses vídeos que estão aparecendo. Mais tarde a gente volta. É isso, vambora. Dia de Flamengo e Vasco é correria. Tamo junto. Saudações, Rio Brunegos. Tchau.